Tudo pronto? Todos colocados? Atenção! Foi dada a partida para o quinto paro do programa Prova Especial Hernanese V de Silva E ali pela linha 1 vai tomar na primeira colocação Ultraforte avança Chosen Tiger Lá por fora vai aparecer no Black Chelo Em terceiro os animais cruzaram a seta dos 800 do vencedor Na ponta Ultraforte meio Corban Corbenteiro por dentro, Chosen Tiger em segundo Godzilla por dentro vai passando para o terceiro Black Chelo, aparece em quarto Contorna a curva de chegada Entram pela reta final a 600 do vencedor Da prova especial Hernanese V de Silva Ultraforte vai sacando Cabeça e pescoço avança lá por dentro Chosen Tiger com Black Chelo agarrado em terceiro Black Chelo avança para fora Vem tentar a primeira colocação Chosen Tiger cá por fora avança Next Cowboy Vão pisando da seta dos 300 do Black Chelo Dominou a Next Cowboy avança por fora Black Chelo e Next Cowboy Cabeça a cabeça lutam pela primeira colocação Black Chelo tem cabeça avança Next Cowboy na ponta Black Chelo Cabeça e pescoço vão se aproximando Do espelho cruz na faixa final Black Chelo, Next Cowboy Jardim de Outono, faça melhor Foro o finish, até os demais Vamos aguardar o placar Paro do fonctionne do business